Quanto mais lhe perseguirem, mais Deus lhe abençoa. Deus manda dizer assim pra você, não se inquiete com aquilo que estão fazendo contra a tua vida. Deus vai à reunião que você não vai. Deus escuta a conversa que você não ouve. E principalmente Deus vê tramas que você não vê. Apenas confie no cuidado de Deus para com a tua vida. Deixa eu falar aqui uma coisa, não importa o quanto os inimigos se multipliquem. Não importa o quanto os inimigos unam força contra você. Não importa o quanto tentem fechar portas na tua vida. Deus é Deus que se levanta na tua história e onde você está. Deus manda dizer assim pra você nesta hora, daqui a pouquinho. Grandes coisas irão, ei, irão se concretizar. E vai ter gente completamente assustada e espantada no lugar que você vai ocupar. Você tá entendendo? Deus manda dizer assim, tenho te colocado numa escalada. Declara aí, eu creio nessa palavra. Declara, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus manda falar pro teu coração que ele tem te posto sim. Numa escalada. Onde você tem subido degrau por degrau. Onde pessoas têm às vezes até tentado te lançar pra baixo. Te pisotear, te humilhar. Te fazer cair, tumbar. Mas Deus manda dizer pra você neste exato momento, ei, que ele é Deus. Ele é Deus pra te impulsionar. Não te preocupa não. Te preocupa não que quem sopra o teu nome, ei, não são pessoas. Não te preocupa não que quem investe na tua vida, não, não são os outros. Não te preocupa não, porque quem determina na tua história não são aqueles que te cercam. Quem faz isso na tua caminhada é Deus. Deus manda dizer pra você, investiram contra. Ele investiu a favor. Agora imagina aí quem é que vai ganhar. Ei, é, falaram mal de você, mas Deus soprou o teu nome com favor. Ei, imagina aí onde mais longe vai chegar. Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Ele tá fazendo na tua história o que muitos estão tentando atrapalhar. Estão tentando atrapalhar o teu crescimento, Deus tá te fazendo crescer. Estão tentando atrapalhar o teu avanço, Deus tá te fazendo avançar. Estão tentando atrapalhar a tua vitória, Deus está te fazendo vencer. Deus manda dizer quantas provas você precisa pra ter certeza que Deus no controle da tua história já está. Quantas provas você precisa pra entender que não importa o quanto trabalhem contra você, Deus sempre vai te abençoar pela tua fidelidade, pela tua entrega, pela tua renúncia. Ei, por quem você é na presença dele. Deus manda dizer pra você nesta hora, aquieta o teu coração, tudo que vem de forma contrária. Em algum momento dentro do plano e projeto de Deus tem que colaborar. Quem determina na tua vida é o Senhor e Deus manda dizer pra você que uma derrota você não vai acumular. Tem uma situação aí que tinha tudo pra você perder, mas Deus vai te fazer ganhar. Pra que o inferno saiba que não adianta se levantar contra você, porque as promessas que Deus tem na tua vida não poderão ser impedidas. Quero declarar e profetizar sobre a tua vida. Uma grande vitória você vai comemorar. Recebe, declara. Declara aí, eu tomo posse dessa vitória. Declara aí. Eu tomo posse dessa vitória. Eu tomo posse dessa vitória. Eu tomo posse dessa vitória. Deus manda dizer pra você nesta hora, uma grande vitória você vai comemorar. Uma grande vitória você vai festejar aí onde você está. Deus manda falar assim pro teu coração daqui a pouquinho. Mas bem daqui a pouquinho você verá. O Senhor te surpreende. Porque Deus manda dizer pra você que quem pensou que era o final, porque fechou a porta, puxou o tapete, falou mal do teu nome, prejudicou o teu serviço, o teu produto, o teu trabalho, a tua casa, a tua família, pensando que estava colocando um ponto final na tua história, Deus fala pra você que a partir daí, Ele vai só começar a te exaltar, te honrar, te abençoar, te prosperar. Tem gente que não vai entender nada, porque tentou tanto te prejudicar e tão longe você vai chegar. Tem gente que não vai entender nada, porque tentou tanto, ei, te desequilibrar, te fazer perder. E o Senhor já determinou uma grande vitória que por estes dias vai chegar. Se for preciso, até papel você vai assinar. Até chave na mão você vai tomar, bater foto. Ei, papai tá dizendo assim pra você fazer vídeo, te prepara, porque não vai ficar em oculto não, você vai divulgar. Deus manda dizer que a tua vitória todos vão ver. Todos vão ter que ver você comemorar, celebrar, até a festa vai virar notícia. Deus fala assim pra você, pra que eles saibam que um mais Deus sempre vai ser maioria. As trevas estão incomodadas com a tua vida, mas não vão conseguir te parar. As trevas estão incomodadas com você, mas não irão te deter neste lugar. Deus fala pra você aqui nesta hora. Deus fala pra você aqui neste exato momento. Deus fala pra você agora. Aquieta o teu coração, porque tenho preparado pra você, diante dessa perseguição, uma grande vitória. Deus fala pro teu coração, não desanima, não retrocede, não para. Sou contigo, grandes coisas ainda vou operar. Grandes milagres ainda haverão neste lugar. Deus fala pra você, não é tempo de desistir, não é tempo de parar. Estão investindo contra você, mas o teu maior investidor de você não desistirá. Você tá entendendo? Teu maior investidor é Deus. Declara aí, meu maior investidor é Deus. Meu maior investidor é Deus. Meu maior investidor é Deus. O Senhor é o teu maior investidor. E você não vai parar agora, não vai retroceder, não vai desistir. Porque a tua fé, o teu compromisso com Ele, a tua entrega a Ele, Ele ainda vai honrar. E muito aí onde você está. Algumas pessoas ficarão de boca aberta, sem saber como você chegou lá, como você ocupou um lugar tão alto, como você comemorou uma vitória tão grande, porque não tinha ninguém pra te apoiar. Não tinha ninguém pra te ajudar, mas Deus estava lá. E a presença dEle bastou pra te colocar em lugares muito mais altos do que o que você poderia imaginar. Você, creta uma posse, recebe essa palavra direto pro teu coração. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você nesta hora. Deixa eu clamar contigo neste exato momento, porque eu sei que Deus é poderoso pra fazer mais, infinitamente mais do que o que nós podemos pedir, imaginar, não é? Ou até mesmo na presença dEle buscar. Ele nos surpreende. Eu quero, neste exato momento, apresentar a tua vida a Deus. Antes de orarmos, deixa a curtida. Compartilhe essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra e você vai ser o canal de benção. Amém? Glórias a Deus. Olha só. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, exaltar, bem dizer, enaltecer teu santo nome. Deus, obrigado. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Declare profetiz sobre esta vida, essa casa, essa família, este lado. Que grandes coisas irão acontecer. Meu Deus, uma grande vitória irá chegar. Essa pessoa não vai desistir, não vai retroceder. Ao contrário, ela vai confiar e o Senhor irá surpreender. Porque onde tentaram prejudicar, é onde o Senhor mais irá abençoar. Onde tentaram fechar a porta, é onde o Senhor mais irá impulsionar. Eu quero declarar vitória, milagre sobre a tua vida. Se você crê, toma pós, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queres glórias a Deus. Que Papai do Céu te abençoe poderosissimamente. Olha só. Marca três pessoas pra ouvir essa mensagem de Deus com você aqui hoje, tá? Fica na paz do Senhor Jesus, te amo em Cristo Jesus. Amém?